Conexão, as notícias que rolam por aqui. Estamos todos unidos na prevenção ao coronavírus. Preocupado com a saúde dos alunos, professores e funcionários, UniSantana suspendeu as aulas presenciais. A partir do dia 16 de março, os cursos de graduação, pós-graduação e extensão passam a ter aulas à distância com o uso das ferramentas Google for Education. Os alunos e professores serão orientados a desenvolverem as atividades em casa durante as próximas semanas. Esse plano de prevenção é justamente para evitar as aglomerações no campus e a possibilidade de proliferação do Covid-19, o novo vírus que virou uma pandemia e ainda gera muitas dúvidas e preocupação. Por que nós tivemos que abordar esse tema junto agora? Toda vez que se torne necessário você criar um alerta para a população a respeito de uma doença que está acontecendo no momento, nós precisamos fazê-lo. Então foi o que nós fizemos. É uma doença agora atual, é uma doença que chegou aonde o mundo não está sabendo como lidar com ela, só de forma preventiva, porque ainda não existe a cura. Então nós precisamos alertar a população. Atenção galera, a orientação oficial dos órgãos públicos de saúde é que as pessoas busquem o atendimento médico apenas em casos de persistência dos sintomas característicos, como tosse, febre e dificuldade para respirar. O objetivo é evitar as sobrecargas nos hospitais e postos de saúde. Para mais informações, acesse sempre as fontes seguras, como o site do Ministério da Saúde. Aqui no Unisantana, continuamos unidos com muita responsabilidade para cuidar do nosso bem mais precioso. Cuide-se. É o Unisantana mais perto de você.